Eu sou da época que a pessoa que mexia com segurança na informação era o hacker. A pessoa que invadia o computador dos outros era o hacker. E o cracker era a pessoa que fazia um programa justamente pra mexer em outros programas. Ou seja, pra você poder conseguir rodar o seu joguinho pirata. Se eu te disser que inicialmente eu era um cracker, porque pra mim, com 13 anos de idade, tudo que eu queria era poder jogar Scorch ou outros joguinhos com a versão completa. Será que na verdade é um indivíduo que usa seu conhecimento pra causas próprias, pra ganhos financeiros, ganhos ilícitos? Ele usa aquilo que ele conhece pra subtrair ganhos pra ele. Seja por dinheiro, seja alguma vantagem, seja uma viagem, enfim, qualquer tipo de vantagem, do lado ilícito. O hacker já, diferente, utiliza seus conhecimentos, tem aquela vocação, tem que pôr pra fora aquele sentimento, acredito muito nisso. Mas não utiliza o seu conhecimento pra causas ilícitas. Acredito que antes de vir um cracker, forma-se um hacker primeiro e aí há uma escolha de que caminho você quer seguir. Dificilmente você é um cracker sem ser hacker antes. Dificilmente você é um cracker sem ser hacker antes. E aí A CIDADE NO BRASIL Em 2001, na internet, comecei a acessar entre 2000 e 2001. Eu comecei a me especializar cada vez mais em segurança, em quebrar sistemas. Eu comecei com sistemas pequenos, depois fui evoluindo gradativamente até chegar a sistemas grandes, grandes corporações, governos e etc. Isso foi uma escada. Nem eu, no início, sabia que aquilo ia se converter tão forte lá na frente com causa financeira, com ganho de dinheiro, vamos dizer assim. Porque no início era uma brincadeira. São Trumelo, pesquisador de segurança cibernética. A computação forense é uma parte da ciência da computação que nasceu inicialmente para dar suporte a crimes por meios eletrônicos ou necessariamente por computadores. Hoje a computação forense está muito mais ampla do que no início. Antigamente só se pensava em suporte à investigação criminal. Hoje a computação forense tornou uma habilidade necessária também para as corporações. Então é muito comum você abrir um jornal ou ir no site de empregos especializados e ver esse termo, computação forense, especialista em computação forense. Eu sou o Marcos, eu sou expert em segurança na informação. O cracker em si, ele age como um bandido, vamos dizer. Ele é oportunista. Existe o hacktivismo, mas isso é uma coisa muito mais de organização e muito mais trabalhosa. Existe quando você vai querer pegar um servidor e, não, vamos tentar achar qualquer vulnerabilidade, escalar isso e tentar... qualquer falhazinha está valendo para a gente conseguir ir lá. Inclusive, o método comum de se fazer isso é aplicar a engenharia social. Um cracker se aproveita da inocência de uma pessoa para coletar dados ou até ela executar algum procedimento, como, por exemplo, enviar um... envio para uma empresa um iPhone novo, um CD, para ela ativar esse celular, ela precisa rodar um programa que está no CD, que é uma promoção, e ela, ao inserir esse CD, insere um vírus que dá acesso à remota para um invasor. Isso é um exemplo. Então, dependendo da motivação, o cracker pode usar o artifício mais elaborado possível, né? E a motivação está sendo um dinheiro e isso acaba acontecendo. Outro exemplo dessa situação que é crítico, muitos jovens são aliciados pelo crime porque eles têm habilidades, como são bons programadores. Então, o crime organizado não tem essa competência, mas ele paga para um garoto desse construir um programinha que vai coletar dados da pessoa ao acessar um banco, coletar a informação da sua senha e a sua candestral de acesso, né? O Carlos Borges, análise de segurança da informação. Os atacantes, eles, em geral, tentam se aproveitar de temas no cotidiano das pessoas e acabam enviando um e-mail, especialmente criado para aquela situação, tentando ludibriar a pessoa a clicar em algum link ou até mesmo abrir algum arquivo que esteja disponível no próprio e-mail, né? E, simplesmente, por abrir esse arquivo, você pode ter infectado a sua máquina. Ao mesmo tempo que você pode ser direcionado para algum site que tenha sido comprometido e que também se aproveite de alguma vulnerabilidade. Então, esses casos, eles estão mais próximos do cotidiano das pessoas. Às vezes, você quer saber... Você sabe já que é um malware, que é um software que você não quer rodar. Mas você vai rodar para descobrir qual é o endereço de e-mail que aquele software está enviando suas informações do seu cartão de crédito para alguém. Então, para uma autoridade, para um banco, para uma empresa qualquer que esteja sendo afetada por aquele malware, isso é uma informação muito útil. Por exemplo, alguns anos atrás, na época que a gente estava tendo muita incidência de chupa-cabra, o chupa-cabra é um dispositivo pequeno. Ele, originalmente, servia para você copiar tudo que for digitado num teclado. Ele vai ficar gravado no chupa-cabra. O nome técnico seria um sniffer de teclado. E, depois, você aperta uma sequência programada de teclas e ele repete tudo o que foi digitado. Então, por exemplo, você está lá no, vamos supor, no computador da faculdade. Aí você coloca um sniffer de teclado, que é um chupa-cabra, no computador que você está usando. E aí você chama o professor e fala assim, professor, olha, deu problema aqui, vai precisar logar como professor para conseguir instalar um software tal. Você pode fazer isso para mim? O professor vai lá e digita o login e a senha dele. Daí ele desloga e você loga de volta com o seu login. Só que nisso, o chupa-cabra estava armazenando a informação. Então, você vai lá e combinou que a tecla Ctrl, Shift e F8 reproduz tudo o que foi digitado. E aí ele vai reproduzir tudo o que você digitou, tudo o que o seu professor digitou, inclusive o login e a senha dele, e tudo o que você digitou depois. A gente está submetido a diversas frentes perante o objetivo do cracker. Então, o cracker, o black hat, pode ter uma motivação política, financeira ou até governamental. A gente está, em geral, mais próximo a informações bancárias. É algo que a gente pode generalizar. Diversos malwares, que é um termo técnico para um tipo de programa malicioso que tenta pegar essas informações bancárias, ou ainda outros softwares que se aproveitam de vulnerabilidades do browser. Então, de alguma certa forma, ele acaba pegando uma vulnerabilidade do browser, ele coleta aquelas informações que você enviou, depois ele submete para algum site externo, algum site de poder dele, de uso dele, onde essas informações serão todas agrupadas. Maiores bancários são muito comuns, principalmente no Brasil. A gente é notoriamente conhecido por essa frente. A primeira fraude que eu fiz foi uma invasão à rede Abril, na época, e eu assinei todas as revistas que tinha na Abril. E, assim, eu sinceramente não acreditava que o virtual ia virar real. E um belo dia passa o motoqueiro, até engraçado essa história, que passa o motoqueiro e joga lá no quintal, jogou no quintal da nossa antiga casa. E meu pai deu um berro, Daniel, que já sabia que alguma coisa aconteceu. E veio um monte de revista. Eu lembro muito dessa primeira experiência, que foi a primeira vez que eu vi o virtual virar real físico, um produto, algo palpável, porque até então eu derrubava sistemas, mas eu não tinha ideia do que eu estava causando realmente na vida das pessoas, no dia a dia. Enfim, a dor de cabeça que isso estava virando. Agora, quando eu vi as revistas ali com 14 anos, eu falei, pô, realmente, a coisa vai, tende a... Acontece mesmo, né? E aí foi uma evolução. Aí eu fui invadindo... Tinha uma grande quantidade de máquinas, né? Tanto muitas máquinas estrangeiras, máquinas brasileiras, grandes provedores. Praticava muito ataque de DOS na época, né? Que é o famoso pacote, link mais forte contra link mais fraco. Eu diria que, anos atrás, o cenário brasileiro era bem diferente. Você tinha... Eram alguns ataques motivados por script kids, que são script kids jovens, literalmente, por isso que tem o termo kit. Tem conhecimento sobre ataques, pegam ferramentas prontas e saem aí em busca de alvos na internet. Só que isso mudou. O crime organizado hoje está dentro da internet. O dinheiro está na internet, então o crime organizado vai atrás desse dinheiro. Organizações são empresariais que recrutam esses garotos mais novos, os iludem. No meu caso, eu tive vários carros, por exemplo, mas eu nunca tive nenhum kit do meu. Porque eu não entendia que existia um dute, um recibo, uma norma jurídica por trás daquele bem. Então, veja, é tudo uma ilusão. Quem ganha realmente são os empresários, são essas pessoas que já estão formadas, mais velhas, que têm um know-how, uma experiência, o qual enxerga uma oportunidade, recrutam essa garotada, as iludem, para fazer dinheiro para eles. Basicamente isso. Então, eu fui recrutado por um outro hacker que trabalhava por um grupo de Porto Alegre, onde começou. Eu comecei ali a prestar serviço para eles. Eu lembro que eu recebi em torno de 300 reais. Para mim, quando eu ganhei 300 reais, eu era acostumado a ganhar 5, 10 reais do meu pai. Eu estou falando de 2004. Era muito dinheiro isso. Dava para tomar muita Coca-Cola e comer muito salgadinho. E de repente você tem 300 reais na mão, pô, meu, eu estava muito bem, entendeu? Só que os 300 reais que eles me davam, eu não tinha noção que, na verdade, eu estava fazendo 30 mil reais para eles, um exemplo. Então, é mais ou menos assim, sabe? É o funcionamento. É uma ilusão. Em 2007, eu trabalhava para um banco grande e eles colocaram uma fechadura na minha mesa e falaram assim, olha, a gente comprou 1.200 fechaduras dessas. Agora, a gente precisa saber se ela é segura ou não. Então, você consegue analisar para a gente? Consigo, né? Quer dizer, no trabalho. Três dias depois, a gente estava conseguindo abrir a fechadura a esmo, assim, tranquilamente. E foram de várias formas diferentes. A gente tinha desde ataques que atacavam o circuito em si, porque na época, era uma fechadura considerada revolucionária, porque até então, toda fechadura era basicamente um circuito que quando você autenticava de forma correta, ele aplicava uma tensão em um fiozinho e esse fiozinho abria a fechadura. Então, você pode usar qualquer fechadura de portão automático da vida seria compatível com isso. O problema é que os criminosos sabiam disso, então, o ataque passou a ser o quê? Ah, a gente vai fazer um furo aqui onde passa o fio, puxa o fio para fora e aplica a tensão que ia ser aplicada em caso de autenticação adequada para abrir a porta do caixa eletrônico. Dessa forma, o único cabo que passava da área externa para a área segura do cofre era um cabo de dados que tinha que passar uma informação correta. Então, isso já foi uma melhoria. Só que o código que ele passava, embora ele não fosse simplesmente colocar uma bateria, ele era sempre o mesmo código. Então, vamos dizer que toda vez que a autenticação fosse feita de forma correta, ele ia pulsar um fio dez vezes em um segundo. Uma coisa que é rápido demais para um ser humano e precisa de uma certa precisão. Se o assaltante, se o ladrão, se o bandido quiser atacar esse tipo de circuito, ele pode ir perfeitamente. Hoje em dia, a gente tem o chamado Arduino, que é famoso para você fazer esses circuitinhos. Do mesmo jeito que você puxava a bateria, você vai puxar o cabo de dados e escrever uma autenticação dizendo, olha, abriu aqui. E aí, abria-se, então, a porta do cofre e você podia pegar todo o dinheiro e quantas vezes você quisesse. Então, o ataque que o assaltante fazia, que o bandido fazia, tinha ficado um pouco mais difícil, mas não tinha impossibilitado nada. Quando você analisa um computador que foi manipulado de forma escusa, com a intenção de gerar uma fraude ou cometer um crime, menos conhecimento técnico como um script kid, é percebido que é fácil identificar rastro, ou seja, a rastrabilidade do que ele fez é muito maior do que alguém que tem bons conhecimentos, mas usa de forma ilícita, como um cracker, que vai se preocupar em manipular os dados, mas deixar o mínimo de rastro. Então, a gente pode dizer que em alguns acidentes de segurança ou algumas fraudes via computadores, quando um cracker com bons conhecimentos atua, dificulta a perícia. Ele pode, de repente, ter feito acesso utilizando a Deep Web. Então, a rastrabilidade, ela praticamente não existe do acesso dele. Dá um script kid e, de repente, ele acessou esse computador usando um computador de terceiros que já tinha sido invadido para atacar uma empresa. Então, se você fizer a rastrabilidade até esse computador do terceiro, e do terceiro, você, de repente, pode chegar até ele. Então, assim, resumindo, existe essa visão de quanto mais rastrabilidade deixar, literalmente, foi um script kit que fez o problema. Agora, quando tem pouca rastrabilidade, é sinal que um crack estava trabalhando nisso. Agora, o mais curioso disso, dessa história da fechadura, é que ela era baseada num algoritmo consideravelmente comprometido. o algoritmo funcionava da seguinte forma. Você ia lá e dava enter na fechadura, aí ela te dava um número aleatório. Então, o rapaz que trabalha numa empresa de transporte de valores liga para a central dizendo, olha, eu estou aqui na frente da fechadura 175 do caixa eletrônico da Avenida X. Eu tenho um número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é um número aleatório. Qual é o número que eu tenho que pôr de resposta para esse número aleatório? E aí, a pessoa que está lá dentro da central, que já vai dizer assim, tal funcionário tentou abrir tal caixa a tal hora. Então, isso fica armazenado como uma informação muito importante para fazer o depósito de tanto, para fazer a retirada de tanto. Isso ficava armazenado e então você passava o código de volta para a pessoa que permitia abrir a fechadura. Então, qualquer número aleatório, o número secreto da fechadura é igual a resposta que você tinha que pôr. Dado que você tenha uma única transação feita, uma única abertura na qual você anotou a tentativa de entrar no caixa e o número resultante, você poderia abrir, então, mil vezes depois e nada seria logado, não teria informação, ninguém... A não ser, claro, se tiver uma câmera de vídeo, mas hoje em dia isso não detém ninguém, o anonimato hoje em dia de você simplesmente pegar uma pessoa mal intencionada que nunca teve nenhum problema quando você fala olha, te dou tantos mil reais para você ir lá, você me liga, você me passa um número, eu te passo a resposta, você abre e tira tudo. Isso se tornava um ataque iminente. Então, dessa forma, a gente teve que acabar devolvendo as 1.200 fechaduras para a empresa e o produto voltou para estacar zero de desenvolvimento porque, embora a ideia fosse boa, a implementação falhou, falhou muito, muito, muito mal nisso. Existe um grupo de Crackers e Black Hat que foi descoberto há cerca de dois anos responsáveis por criar um APT. O APT é uma sigla para Advanced Persistence Free, ameaças persistentes avançadas. Esse grupo foi descoberto por uma empresa de segurança e ele atua na China com base nessas informações desse reporte que a empresa de segurança disponibilizou. E esse grupo é composto por cerca de mil pessoas focadas nesse tipo de atividade. Só que eles estão atuando em um alto nível de maliciosidade. Eles atuam com alvos de organizações governamentais, farmacêuticas, da indústria, etc. São pessoas focadas para aquele tipo de atividade, para aquele tipo de prospecção de dados. Eles procuram pegar o máximo de informações em geral para objetivos de informação. No fundo, no fundo, a gente pode generalizar que o Crackers e Black Hat sempre está na procura de informação, seja para qual direcionamento isso será dado futuramente. Mas esse grupo, você pode perceber que ele tem pessoas focadas para aquela atividade. Por outro lado, a gente pode ter o que a gente chama também de Grey Hat, que é um meio termo. São pessoas que são pagas para fazer esse tipo de atividade. Elas são pagas para mentir. Elas são pagas para fazer atividades maliciosas. Em geral, há um objetivo de testar algo. Então, uma empresa pode contratar uma pessoa, um Grey Hat, para testar a sua rede. Ele pode ter também motivações. São pessoas que sempre, vamos dizer, que estão aí no limite do ético e do não ético. Tem uma forma de prevenir os ataques. Os especialistas da área de segurança costumam dizer, a gente não vai conseguir se proteger 100% dos ataques. A gente tem que se prevenir ao máximo. Então, algumas coisas que as pessoas comuns podem utilizar é sempre utilizar o antivírus, deixar os programas todos atualizados, tomar cuidado principalmente com a atualização de softwares como Java e Flash, que são notoriamente vulneráveis. Em geral, todo mês, você acaba encontrando alguma variabilidade nesses softwares. É recomendado também que você utilize senhas diferentes em contas de e-mail, contas de banco. Não utilize a mesma senha, porque se uma dessas contas é comprometida, certamente, o Black Hat, o Cracker, ele vai tentar utilizar essa senha em outros domínios também. Então, ele pode acabar se aproveitando dessa coisa que é usual do nosso dia a dia, de acabar, de repente, utilizando uma mesma senha por comodidade. Tomar cuidado com o que clica enquanto estiver navegando na internet. O site é muito ofensivo. Considere o site muito ofensivo quando ele começa a trazer um monte de informação populada na sua frente, um monte de pop-up. Hoje, eu me defino como um White Hat. Agora, eu estou do lado das empresas que pagam o meu salário. porque, embora seja muito legal você ir lá e entrar num micro, isso é super legal, é inegável. O êxtase que te dá fazer isso é uma coisa que você quer. Só que eu acho que o ser humano sempre se acomoda com a coisa. O ser humano sempre se acostuma com a coisa. Eu não tinha a mínima ideia porque eu não tinha noção de valor, eu não tinha noção de preço, eu não tinha noção de estrutura de uma organização por trás, o que move, quantos empresários, tudo o que tem por trás de uma estrutura dessa. Só que é o Brasil. É uma ilusão a gente achar, claro, não estou fazendo um julgamento aqui de todos, mas eu passei por sequestros e extorsões. Então, assim, existe toda uma sujeira por trás. Só que, quando eu entrei, eu nunca imaginei isso. Para mim, era como no filme Swordfish que eu assistia, eu ia lá e, sabe, aquela coisa, você se vislumbra com tudo, mas depois você vai vendo a realidade, que é uma cobrança, a sua vida vai virando, desculpa até a palavra, um verdadeiro inferno de perseguições, disso, daquilo, até que a casa sempre ganha, uma hora o jogo acaba. Você nunca vai vencer a casa, não importa o tamanho da sua estrutura, não importa o tamanho da sua organização, que é certo, é certo, uma hora cai. Não tinha como sair mais da forma que eu estava envolvida. Eu era muito bom e tinha muitas pessoas com interesse em mim, pessoas de poder, empresários, autoridades, então eu já estava cercado num mundo que eu não tinha muita escolha para sair. Eu cheguei a ligar para a Polícia Federal em desespero falando, eu quero entregar um esquema e quero me entregar e quero proteção, porque eu não aguento mais isso. Mas eu tentei, só que eu já estava num nível que não tinha como. Realmente, era um volume de dinheiro muito alto, eram muitos interesses envolvidos e eu não conseguia ter uma vida em paz a não ser entregando resultados como sempre. Eu tive que fazer já no final, né? No começo foi tudo bonito, tá? No começo eu não vi isso, no começo eu não vi maldade, no começo foi maravilhoso. Agora, lá na frente, foi bem diferente. Muito tempo atrás, na época da internet discada, eu invadi um provedor que eu estava usando para acessar a internet só para conseguir ver se a vulnerabilidade funcionava no site dele. E sem querer, assim, eu nem esperava que fosse ser tão fácil, me apareceu a lista completa de login e senha de todos os usuários do provedor. Então veja que assim, foi até um pouco ingênuo da minha parte. Então automaticamente eu posso ter ido de um grey hat para um black hat completamente, sabe? Foi uma coisa que eu nem imaginava isso. Mas isso é legal, mas não dá dinheiro. Isso te dá fama, mas dinheiro não. Então assim, você trabalhar do lado da lei, primeiro você vai ter sossego. é até curioso, tem aquele filme do Leonardo DiCaprio, o Prenda-me se você for capaz. O quanto você valoriza não ter ninguém atrás de você. Então tem aquela cena no final do filme e ele fala assim, olha, agora você pode ver que não tem ninguém te perseguindo. O quanto que esse sossego é valioso para você como pessoa, para a sua vida. e é natural, todo mundo que começa fazendo isso, chega uma hora que acaba falando, não, eu vou tentar o jeito mais fácil, eu vou tentar aproveitar mais a vida. O que é o que é o que é o que é o que é?